Olá, apresentamos um produto estrela, o distribuidor de sabão da linha Ecolux. A vantagem desta saboeira é a possibilidade de retirar o depósito levantando as abas para uma limpeza eficiente e simples. A vantagem desta saboeira é a possibilidade de retirar o depósito levantando as abas para uma limpeza eficiente e simples.